E aí pessoal, Ordep Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo o quarto vídeo do campeonato na fase classificatória do campeonato Team CPT vs Team Ordep. E aí nesse vídeo é a tia Harley contra o Angus, o Angus ele foi convidado de última hora, a gente achou ele na página do CPT também, devido aos percalços aí, como vocês já estão acompanhando os vídeos, sabe que deu zica em alguns aspectos, mas no final deu tudo certo. A tia Harley é uma garota que foi sorteada, inclusive ela tem um canal de MC5 também, então tô deixando aqui na tela e na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela força aí pra mulherada que representa aí a comunidade FPS, a comunidade Modern Combat 5. É sempre fundamental, né, dar aquela força. Galera, o vídeo completo com a narrativa tá no canal do CPT América, então tá aparecendo aqui na tela e também ficará na descrição. Corre lá, não perca, conta com like, conta com joia, like e joia é a mesma coisa, conta com inscreva-se e conta com favorito, compartilhamento aí, divulga aí, ajuda a nós. Tamo junto, valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.